Direto aqui dos estúdios do RJ+, o Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre o gás, sobre as possibilidades de crescimento desse Estado, a evolução desse mercado com essa matriz energética que é a matriz, no meu ponto de ver, da transição, a principal matriz do processo de transição energética. Estamos aqui com Israel, professor, doutor da Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro e Gabriel Krops, presidente do Conselho de Energia da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Então fica com a gente que vai ser bacana. Israel, vamos começar pelos mais velhos. Conta pra gente, Israel. Em primeiro lugar, a gente quer conhecer o Israel. De onde você veio, o que você estudou, quem você é, Israel? Conta pra gente. Bom, Ricardo, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês na Associação Comercial, a casa aqui do Barão de Mauá, uma figura histórica que eu tenho grande estima. E, bom, eu costumo brincar com os meus alunos que eu não sou uma pessoa tão interessante assim, tá? Mas, já que você está perguntando, já que você manifesta a vontade e também para me introduzir à audiência, eu me coloco aqui, né? Eu sou um pesquisador, tá? Eu trabalho com economia regional, desenvolvimento regional, com foco no Estado do Rio de Janeiro. E, dentro dessa comunidade de pesquisa, eu também conjugo um outro olhar, uma outra abordagem, que é um olhar sobre a economia da indústria e da tecnologia, tá? E, principalmente, como a minha preocupação é entender a estrutura produtiva e o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, eu trabalho também aprofundando o olhar sobre a estrutura da indústria de petróleo e gás, as suas especificidades e o papel que essa especialização importante que a gente tem aqui, tem, teve e pode ainda ter para o progresso aqui do nosso Estado, da nossa economia, da nossa sociedade, de maneira mais geral. Bom, sobre a minha trajetória, falando de maneira bem breve, tá? Eu brinco que eu sou o eu lírico da música do Belchior, tá? Eu sou um jovem rapaz latino-americano, sem parênteses importantes, sem dinheiro no banco, mas que quer usar a sua inteligência a favor do progresso da sociedade, ao bem do nosso Estado, da nossa comunidade e, principalmente, né, dos meus alunos no momento, né, tentar também trabalhar aí, eu trabalho numa universidade que fica na Baixada Fluminense, tá? Eu trabalho num curso noturno com jovens que estudam economia na Baixada e uma das minhas grandes metas aí, né, de trabalho, de profissão, é encaminhá-los, encaminhá-los bem, formar bons profissionais, formar bons cidadãos que podem fazer parte aí de um processo de superação, né, das dificuldades da Baixada, da região metropolitana do Rio, do Estado do Rio e, por que não, do Brasil, né, como um todo. E, bom, eu acho que a minha trajetória principal é essa. Eu sou graduado em economia, tenho mestrado em economia, o doutorado também em economia e eu tenho esse olhar que conjuga o entendimento aprofundado sobre a indústria de petróleo e gás e o entendimento também mais aprofundado sobre a economia do Rio de Janeiro e desenvolvimento regional. Aí eu trabalho, entre outras coisas, conjugando esses dois focos e olhando a relação entre essas duas grandes áreas. Bacana. Gabriel, todo mundo já te conhece. Espetacular, estou ansioso aqui, estou ansioso para aprender muito com o professor, né, espetacular, excelente. É uma área do conhecimento que, obviamente, eu me interesso, né, estando no mercado de gás há 33 anos, esse ano. Mas eu acho que é sempre uma oportunidade de a gente aprender, muito bacana. E um mercado que está em mudança, né. Eu acho que a gente vai ter uma mudança estrutural muito importante, né. A gente falava aqui, antes de começar a gravação, o mercado brasileiro de gás, ele sempre foi configurado de uma maneira em que o Brasil era um importador líquido de gás. E eu acho que a gente está chegando muito próximo de uma situação que o mercado pode passar a ser um exportador líquido. A gente vê isso acontecer nos Estados Unidos, foi um processo que foi muito rápido no mercado americano e literalmente virou um mercado de ponta cabeça, né. E muda estruturalmente não só a questão de o equilíbrio entre oferta e demanda, mas que muda estruturalmente a composição de preço de gás. Então, eu acho que tem muita coisa interessante aí para a gente discutir. Então, vai em frente. Você sabe que nós estivemos no final de semana, num aniversário com um amigo em comum, e a Magda estava lá, eu queria perguntar a ela, queria ter tido a oportunidade de perguntá-la se o gás cai, o preço ou não. Bom, mas a bola é tua. Conta para a gente qual é a tua visão, principalmente pelo lado, a visão de um economista, a importância disso tudo para o desenvolvimento do nosso Estado. Certo. Bom, eu acho que o primeiro ponto a se colocar é a ideia de que a gente tem aqui no Rio de Janeiro um porte de produção de petróleo e gás natural, que é uma coisa realmente considerável. Se o... Estimativas que eu já fiz em estudos anteriores, se o Rio de Janeiro fosse um pequeno paizinho, e a gente está falando de um Estado pequeno, mas que tem a terceira maior faixa litorânea da federação, a gente só não tem menos faixa litorânea que o Maranhão e a Bahia. Maranhão e Bahia tem mais? Tem um pouquinho mais de faixa litorânea, só que a nossa faixa litorânea, a gente tirou o bilhete premiado da Loteria dos Recursos Naturais. A gente tem de um lado a bacia de Santos e do outro lado a bacia de Campos, que são as duas maiores bacias sedimentares produtoras atualmente de petróleo do Brasil. E a gente está falando aí de um Estado que produz na base de 80% a 90% do petróleo produzido em todo o Brasil e na base de 60% a 70% de todo o gás natural produzido no Brasil. Isso aqui no Rio de Janeiro. Se a gente coloca o perspectivo internacional, Gabriel e Ricardo, a gente estaria falando que o Rio de Janeiro produz e tem mais reservas do que um país minoritário da organização dos países exportadores de petróleo. Você pega ali um Equador, um paizinho menor, uma Angola, o Rio de Janeiro tem mais reservas. E eu digo reservas provadas, aquelas que já se sabe que existem, que são viáveis. Então é um recurso natural muito importante. É um recurso natural que, apesar de ser uma energia ígnea muito associada ao século passado, a uma questão de uma pegada de carbono alta, etc., ela ainda é essencial. Digamos assim, ainda é, se não o coração ou o pulmão, definitivamente é um órgão vital do nosso sistema capitalista contemporâneo. E isso é uma realidade da qual não conseguimos escapar aqui, no nosso debate regional. Não dá para debater o Rio de Janeiro sem passar por isso. Pelo petróleo, e sabe uma coisa interessante? O Gabriel sempre traz essa visão, que se não tem o lado econômico equilibrando a brincadeira, esquece a ESG. Evidentemente que a gente não está falando com isso, que tem que esquecer governança, o lado social e o lado ambiental. Mas pensar nisso, sem o equilíbrio econômico para que isso aconteça, não funciona, não rola. E o petróleo, como você muito bem falou, a indústria do petróleo, ela é fundamental para a nossa economia. Então como é que a gente vai falar em transição energética, sem considerar os recursos que essa energia, ou que esse segmento, traz para a economia? O ponto é basicamente esse. A transição energética é o imperativo dos nossos tempos. Hoje o tempo está um pouquinho mais fresquinho, mas quem esteve aí nas últimas semanas viu como a coisa pode ficar complicada. Se a gente pega um único estudo como exemplo, o painel internacional do clima, o IPCC, caso a gente mantenha a trajetória de emissões e de aumento da temperatura atual, do jeito que está, até o fim do século XXI, a cidade do Rio de Janeiro já é inabitável. Durante mais de 300 dias do ano, ou 200 ou 300 dias do ano, não estou me lembrando ao certo. A gente está falando da geração, se não dos nossos filhos e dos nossos netos. Não dá para pensar desenvolvimento sem pensar sustentabilidade, pelo menos no momento atual. É fundamental a gente pensar nos desafios da sustentabilidade ambiental, social, econômica, cultural, e todas as nuances, a multidimensionalidade que esse elemento sustentabilidade evoca. A gente pensar a sustentabilidade de maneira setorial, pegar apenas um recorte, trabalhar nele, negligenciando os outros. Seja trabalhando só o ambiental, negligenciando o econômico. Seja fazendo como muito se faz, trabalhando só o ambiental, negligenciando o social. A gente fica, caminha de uma forma torta, a gente não segue o caminho que é necessário. O ponto é, a transição energética, ela vai ser necessária. Ela é um processo que está tomando cada vez mais formas de realidade. A gente tem aí a mobilidade, já trazendo novas tecnologias, a questão da produção de energia elétrica, a gente já tem geração distribuída, fontes renováveis, etc. Mas o ponto é, todo e qualquer processo de transição, a gente está falando de alguma maneira em uma grande onda de inovações. A gente vai mudar de determinadas fontes de energia para outras. E a inovação, Ricardo e Gabriel, é como se fosse uma moeda com duas faces. Uma face cria novos valores. Ao mesmo tempo, a outra face dela é a destruição de valores antigos. Eu vou ter, por exemplo, carros elétricos. Caso eles se consolidem, eu não sou futurologo, não quero estabelecer a futurologia, mas a ideia é que um carro elétrico, se se consolida como um padrão absoluto, na indústria automobilística, ele vai destruir valor associado aos ativos, às capacitações, aos conhecimentos associados à produção de um carro a combustão em terra. Assim como um datilógrafo que trabalhava com a máquina de escrever deixou de se tornar necessário, quando você tem o computador, você vai poder ter alguma coisa, por exemplo, no ramo das oficinas mecânicas ou em vários ramos da indústria de autopeças. Então, o que eu estou dizendo é que a inovação, ela segue caminhos, esse caminho não é objetivamente determinado, vai ser uma confluência de fatores que vai ditar a trajetória de progresso da tecnologia. Entre elas, a gente tem fatores, elementos associados à demanda, às decisões das empresas, às estratégias das empresas, vai ter elementos associados à regulação, às políticas públicas, à capacidade de financiamento, elementos culturais, você vai ter elementos vários que vão determinar caminhos que essa grande onda de inovações, que é a transição energética, pode seguir. Esse caminho não é dado desde o início. E um dos pontos que eu gostaria de trazer aqui é justamente esse, Ricardo. O ponto é, se a gente pensa como o Brasil, e pensa como principalmente aqui, do ponto de vista do Rio de Janeiro, se o nosso foco na transição energética for simplesmente embarcar em tendências agitadas lá, pelos países que eu gosto de dizer que são o norte, que vão ser pensados para o contexto deles, a gente vai encarar muito mais o lado, a face da moeda, que é a destruição de valores que nós temos aqui na base do nosso sistema econômico, do que embarcar na criação desses nossos valores, mercados dentro dos quais a gente provavelmente vai entrar apenas como consumidores. Qual é a roupa que funciona para o seu perfil? Então, a ideia é essa, é pensar a nossa realidade, o nosso contexto, as nossas especificidades, olhar essas mega tendências globais que vêm, mas que vão ser incorporadas de maneira específica em cada território, e entender qual é a solução que nós precisamos. Então, eu penso muito nessa multiscalaridade, a relação entre o local, o regional, o nacional e o global, mas não é o global apenas que vai determinar o regional, o nacional e o local, certo? Há uma dialética nessas relações. E o ponto que eu gostaria de defender aqui, na nossa conversa, é esse, qual a trajetória que a gente vai escolher. E do meu ponto de vista, eu acho que o espectador já imagina isso, até por causa do tema da conversa de hoje, do meu ponto de vista, um insumo estratégico para isso, como você já mencionou, é o gás natural. É um recurso que atualmente, por falta de infraestrutura, nós não conseguimos utilizar em grande medida, a taxa de utilização, o gás que é, por exemplo, produzido no pré-sal e na bacia de campos, aqui no Rio de Janeiro, e que nós conseguimos enviar para o continente, através de gasodutos, ele atual, já em 2020, quando eu li a primeira vez esse dado, ele já era menos de 50%. De todo o gás produzido, você usava na plataforma, lá cerca de 5%, uns 3% vazava, que são coisas que acontecem, eram liberados na atmosfera, que são taxas mínimas, e você reinjetava, sepultava de volta, nas camadas geológicas do pré-sal, 50% de todo o gás que era extraído. Eu estou falando, Ricardo, o seguinte, você encontrava o petróleo e o gás natural, que está associado ao petróleo, que já não é fácil, você extraia esse petróleo, que não é barato, e isso é uma extração... E gastava um outro tanto para reinjetar. Que acontece a 300 quilômetros da costa, a 4 mil metros de profundidade do oceano, mais mil metros de camada de sal, mais 2 mil metros de camada de assoal oceânica. Eu estou falando ali de 7 mil metros, é uma complexidade tecnológica para chegar... São 7 quilômetros, imagina, você que está assistindo a gente, imagina fazer uma caminhada de 7 quilômetros, essa é a distância... Só que a luz só chega até 2 mil quilômetros, o resto é no escuro, porque a gente está falando em direção ao centro da Terra. A complexidade tecnológica... 2 quilômetros. É, 2 quilômetros. A complexidade tecnológica para se extrair petróleo no pré-sal é maior do que a complexidade tecnológica e o desafio de se colocar um homem na lua. E a gente aqui no Rio de Janeiro tem esse conhecimento, no Brasil a gente tem essas capacidades, essa tecnologia, e é uma empresa nossa que detém esse conhecimento e comanda essa cadeia. Então é uma situação, uma janela aí, que, olha, não é uma coisa qualquer. Não foi barato essa conquista. Não foi barato, demorou muito tempo, precisou de processos históricos, esforços de investimentos públicos e privados, pacientes, de longa duração. E o ponto é, olha, como a gente pode se beneficiar dessa capacidade, dessa especificidade nossa, de maneira virtuosa, à luz do nosso contexto. Bom, continuar usando o petróleo da forma como se usa, ou sempre se usou nas últimas décadas, já se mostra insustentável. Certo? E uma alternativa pode ser aumentar o uso desse gás natural. Em que sentido? A gente tem uma lógica, como eu disse a vocês, todo esse custo associado à transição. Parte importante desse custo, é o custo de converter formas de se usar energia que se usa atualmente, para novas formas de se usar energia. A gente pode usar, por exemplo, a conversão do carro a combustão interna para um carro elétrico. Mas a gente vai resolver o problema do carro. Mas como se produz a eletricidade? Se você produz a eletricidade com carvão, termoelétrico, você não está resolvendo o problema. Se você vai usar uma térmica a gás para gerar energia, para essa energia ser transportada, para dali abastecer o carro elétrico, o cara pálida usa o carro a gás. É muito mais barato você converter o carro... Opa, perdão. É muito mais barato você converter o carro a combustão interna para o carro a gás. Eu acho que nesse ponto tem um... A gente discute muito aqui no podcast essa questão da transição energética. Já tivemos vários episódios aí que tocam esse tema. Mas eu acho que perdura uma compreensão errada do que é a transição energética e por que fazer essa transição energética. Então, eu acho que são dois pontos na minha visão que eu converso muito com as pessoas, as pessoas me perguntam muito. Primeiro é que a transição energética não começou ainda. Então, na década de 90, o mundo dependia 81% das fontes fósseis e até 2022, que é o último número da Agência Internacional de Energia, dependia 81% de fontes fósseis. O que mudou de lá para cá? Não é possível. Mudou. Mudou os outros 19%, que eram mais concentrados e hoje a gente tem uma diversidade muito maior e perdeu muito espaço a nuclear e ganhou espaço a algumas renováveis. Que é, por exemplo, uma das escolhas da Alemanha. Perfeito. Estamos falando de mundo, né? Como você falou, do global para o nacional para o local. Então, acho que... Mas o Brasil é diferente. Não, o Brasil não é diferente. O Brasil, na década de 70, tinha uma matriz, quando a gente fala de produção bruta de energia, 80% baseada em renováveis, porque era basicamente hídrica e lenha. O país se industrializou, o país se urbanizou nesses últimos 50 anos e hoje nós temos, de fato, a produção interna bruta de energia, 60% dela é fóssil, 40% apenas é renovável. Saímos de 80% de renovável para 40% renovável. Então, nós estamos na contramão da transição energética em termos de produção bruta de energia. Então, esse é um ponto importante, porque a gente fica... Não, o Brasil tem a matriz mais limpa do mundo, isso não é verdade. Então, esse é um ponto. Então, a transição energética, ela realmente não começou. Mas por que isso aconteceu? E aí é o segundo ponto, que eu acho que é o segundo ponto que não é compreendido em relação a essa questão da transição energética. Não quer dizer... Fazer a transição energética partir para fontes descarbonizadas, não pressupõe abandonar as fontes atuais. Porque a gente tem um mundo meio maluco, que tudo é polarizado. Então, inclusive, esse debate da energia. Então, você tem as pessoas que falam, não, vamos, net zero, 100% renováveis e tal, e tem a galera, não, petróleo, petróleo... Cara, na verdade, o que acontece é o seguinte. Nós saímos de 50 milhões de toneladas de petróleo equivalente de consumo para 300 milhões. Então, o país cresceu muito a demanda. Então, quando a gente olha e fala de matriz energética, a gente fala muito do percentual e a gente olha a divisão da pizza, mas a gente não olha o tamanho da pizza. Cara, a pizza hoje, ela é seis vezes maior do que ela era há 40 anos. Então, é óbvio que para crescer, e a gente espera que isso continue crescendo, que o país se desenvolva. Então, fazer a transição energética não pressupõe abandonar fontes tradicionais. O que a gente tem que fazer é investir mais em fontes alternativas, em fontes renováveis, para a gente começar a mudar realmente essa divisão das fatias da pizza, privilegiando as fontes descarbonizadas, não tem dúvida nenhuma. E aí, a conclusão que eu chego nessa discussão, professor, é que é aquela história do leão, dos caçadores e tal, e que quando chega o leão, um caçador sai correndo e o outro para para calçar o tênis. Você acha que com o tênis você vai correr mais do que o leão? Não, não preciso correr mais do que o leão. Eu preciso correr mais do que você. Então, é a mesma situação do gás natural. Não, nós temos que abandonar as fontes fósseis. Sim, nós temos que... não temos que abandonar as fontes fósseis, nós temos que desenvolver outras fontes, mantendo o que a gente tem, principalmente aqui no Rio de Janeiro, das fontes de petróleo de gás. Agora, o gás, ele já é muito melhor, apesar de ser fóssil, ele reduz de 20% a 30% as emissões de gases de efeito estufa em relação a diesel, gasolina e GLP. Sem considerar particulado. Sem considerar outros poluentes que reduzem mais de 90%. Então, assim, já é uma energia, uma fonte muito mais limpa, muito mais sustentável do que as outras. Então, às vezes, a gente fala assim, não, vamos fazer a transição, vamos partir para 100% de energia renovável. Isso não é necessariamente o melhor caminho. Eu acho que a gente tem que buscar, como país, como estado, como cidade, fazer essa transição gradual, mas passo a passo, não necessariamente pulando lá direto para uma solução que talvez, tecnicamente, hoje nem seja viável. E aí é a questão do econômico que eu sempre trago, Ricardo, que você mencionou. Então, acho que como é que a gente faz, acho que o grande desafio é como é que a gente faz essa transição aproveitando todos esses, recursos que você bem colocou, professor. Um ponto importante que você coloca é essa questão do ritmo da transição. Se tivéssemos nos anos 90, talvez a gente teria menos urgência para isso. E talvez, dizendo assim, a gente ainda não estaria sentindo os efeitos da mudança climática. E esses efeitos da mudança climática, Gabriel, não vão ser só, olha, está calor na cidade. A gente já tem mudanças aí do ponto de vista, olha, você tinha ali determinados períodos que era a fase da produção, da colheita de determinados gêneros alimentícios, que já estão mudando. Você vai ter problemas, provavelmente, de saúde. A gente teve uma pandemia que há muitos especialistas que dizem que tem uma relação muito forte com a mudança climática. E pode haver outras. Você vai ter problemas associados à produção de alimentos. Você vai ter problemas associados à elevação do nível dos oceanos. Uma série de questões aí que estão na equação que dão alguma urgência, sim, ao processo. Mas a questão é, quando a gente pensa na sustentabilidade só em termos ambientais, a gente leva em consideração apenas a questão da pegada de carbono, que é urgente, a gente deixa de lado a questão social, certo? E a questão econômica, que também são extremamente importantes. Se a gente olha... Que são dois lados da mesma moeda, né? Quando se fala da transição energética justa, é isso. Isso. A gente está aqui numa realidade, na realidade, olha, a gente é uma metrópole aqui do sul, um país que se insere no sistema capitalista global. Não é de uma maneira como nós todos gostaríamos, a gente se insere de uma forma ainda subordinada, tá? E que, bom, é isso. Se deixar, acontece o que eu falei antes, a gente destrói todos os nossos valores, não consegue suplantar por nada no lugar e continua se inserindo cada vez mais como demandante, como comprador. Aí a gente vai ter problemas econômicos, por exemplo, déficits comerciais, problemas cambiais, instabilidade macroeconômica, problemas que nós conhecemos muito bem, renovados e reforçados. A questão é, se a gente pensa no gás como um possível candidato à ponte nesse processo de transição energética, pelo menos para o Brasil, para o Rio de Janeiro, que está numa tendência de contramão, mas ainda do ponto de vista estrutural, tem uma proporção grande de renováveis, e talvez o nosso caminho seja numa lógica de diversificação, a gente não precisa apostar no gás desprezando a solar, desprezando a eólica, desprezando a hidrelétrica. Esse é o ponto. Inclusive, a diversificação... Mas trazer o gás para o jogo quanto antes, numa importância maior do que tem hoje. O que é o ponto? Uma coisa que, evidentemente, vocês sabem muito bem, talvez melhor do que eu, o Ricardo Engenheiro trabalha com isso, vai poder me ensinar, mas eu gosto de citar Guimarães Rosa, eu não sei de quase nada, mas eu desconfio de muitas coisas. E uma das coisas que eu desconfio é uma coisa que eu gostaria até de falar para o nosso espectador. Qual a diferença entre gás natural e petróleo? Do ponto de vista intrínseco, nenhuma. Todos são hidrocarbonetos, como lá os professores de química da escola nos ensinavam. São compostos de moléculas que contêm átomos de carbono ligados a átomos de hidrogênio. Correto? Ou estou errado aqui? Os engenheiros podem me corrigir se errado eu estiver. A diferença é que a molécula que compõe o que a gente chama de gás natural são moléculas que contêm menos ligações, são mais leves. Quando elas saem lá de baixo do poço de petróleo e sobem aqui o nível do mar ele fica gasoso. O petróleo são moléculas mais densas, mais pesadas, elas continuam líquidas. Então, eu consigo fazer praticamente tudo que eu faço com petróleo com gás natural. Eu consigo através de outros processos de transformação. A destilação, eu falo, o refino do petróleo é um processo de destilação. Eu vou aquecer, evaporar e na torre de destilação em vários níveis vão descer partes daquela mistura grande, aquele caldo que é o petróleo e vai descer ali. Eu vou ter o que eu vou usar para fazer o nafta, o que eu vou usar para fazer a gasolina, etc. O gás, eu posso produzir vários desses produtos só que por um outro processo. Ao invés de fazer a quebra de moléculas, a análise química, eu faço a síntese dessas moléculas. Inclusive, eu estava conversando aqui com o Gabriel e alguns desses processos inclusive podem capturar carbono. Eu poderia ter caminhos para um carbono líquido até mais baixo do que apenas as emissões de carbono com a combustão do gás natural. Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de gás natural, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que tem uma rede de distribuição de gás canalizado muito difundida. Na cidade. Na cidade. Todo mundo pensa, não, o gás natural é fogão, é chuveiro e eventualmente o GNV, mas o gás é muito mais do que isso. Muito mais. esse é a ponta do iceberg. Então, eu consigo usar... O gás, ele tem essas duas características muito interessantes. Ele é altamente compatível com tecnologias já maduras, já estabelecidas e das quais a gente se beneficia de estar indo valor com esse paradigma do petróleo. Ele é compatível com várias dessas tecnologias. Então, um carro que se instala o kit gás vai diminuir a pegada de carbono dele, vai continuar usando um ar-condicionado, eu estava conversando muito com o Ricardo, a gente pega um motor, passa ele a funcionar a gás, eu tenho um custo de conversão muito menor do que se eu teria se eu pegasse um motor a combustão interna e transformasse num motor elétrico. Eu pego uma termoelétrica, eu uso a combustão, eu tenho tecnologias aí, a turbina do ciclo combinado, eu consigo inclusive ter uma escala muito mais flexível do ponto de vista do uso do gás para várias coisas nas quais eu já uso outras fontes fósseis mais ditas sujas. O processo do ar-condicionado que a gente estava falando vira um processo químico. Então, até mesmo menos ruído com equipamento, menos partes móveis, muito menos partes móveis com um sistema onde você aquece o brometo de lítio é um processo químico. Então, a questão é quanto de dinheiro a gente está deixando na mesa nessa discussão, quanto desconhecimento e eu vou te perguntar, Israel, como é que você vê que essa é uma luta que nós temos, não é, Gabriel, de conseguir comunicar com os nossos representantes, aqueles que a gente elege ou indica para ocuparem a nossa representação no município, nas câmaras municipais, nas câmaras estaduais, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal. Como é que a gente conversa? Qual é a forma? Talvez você não tenha, Israel, a fórmula, mas eu acho que é uma discussão que tem que ser feita. O que você sugere que seja um caminho de comunicação comunicação com esses que estão legislados, com aqueles que estão no Poder Executivo executando? Eu tenho uma experiência pessoal com esse tipo de coisa, tá? Entre 2020 e 2021 eu trabalhei no Parlamento Estadual como assessor lá na LERJ. Eu fui membro de um órgão independente, eu não estava subordinado a nenhum deputado, era um órgão que chamava de assessoria fiscal, que era diretamente ligado à presidência, o diretor desse órgão tinha mandato, eu era assessor, e uma das oportunidades que eu tive lá foi de fazer alguns estudos, e a nossa filosofia lá era a seguinte, evidentemente eu não sou parlamentar, não tenho voto, não tenho mandato, tá? E quem decide é quem tem essas coisas. O que eu tenho é esse conhecimento, eu não sei de quase nada, mas eu desconfio de um bocado de coisas. O ruim é quando o cara tem certeza de um monte de... E não sabe de quase nada e tem certeza de muitas coisas. de muitas coisas. E o nosso ponto era o seguinte, você tem um debate regional, pelo menos do ponto de vista do Rio de Janeiro, Ricardo e Gabriel, que na verdade em alguns momentos eu até me questiono se há debate em várias pautas. Você tem determinados órgãos, determinados lobbies, determinadas categorias pautando, meramente pautando, sem algo do contraditório, uma reflexão mais aprofundada, embasada, empiricamente, tecnicamente. A ciência que tanto foi discutida nos últimos anos, cadê a ciência nessa discussão? E um dos pontos que eu fiz lá é conseguir coordenar um pequeno trabalho, um trabalhinho de 40 páginas. Foi uma nota técnica muito simples, mas eu tentei escrever de uma forma que um jornalista, um empresário, um deputado, não me perdi na filigrana de detalhes acadêmicos. Eu escrevi de uma forma conseguir comunicar o essencial com aquele público que era necessário impactar naquela ocasião e a gente colocou esse ponto. Olha, o gás natural é um recurso importante, estratégico, e ele atualmente, mais da metade dele é reinjetado de volta no pré-sal por falta de gasodutos. Evidentemente, houve ali, olha, o pessoal que representava certos interesses de certos segmentos da indústria que a quem não convinha, que não tinha interesse que aquele tipo de debate fosse para frente. Trouxe contra-argumentos, mas os contra-argumentos sempre qualificados e a gente, quando vai para o campo da razão e do bom senso, a gente não fica tanto presa do campo das paixões e dos interesses. As paixões e os interesses existem, eles são parte do ser humano e é legítimo, faz parte da política, mas a gente tem que ter uma ancoragem na razão, na racionalidade, no bom senso para levar adiante o debate. Algo que, inclusive, em outras cidades, o pessoal tem debates recentes, a gente está vendo cenas de violência lamentáveis acontecendo em debates para a prefeitura de certas cidades do Brasil que são inaceitáveis. A razão e o bom senso parece que fugiu da sala, não tem assento ali. E o ponto é, a gente tentou, fez um esforço para resgatar aquilo naquele momento e era um momento de calamidade também, a gente estava pensando em pandemia, pensando, olha, o estado do Rio precisa de alternativas, a gente tem problema com os cofres públicos, questão da renovação do pacto, lá do regime de recuperação fiscal e outras questões estruturais várias que são bem conhecidas. E naquele momento houve um esforço de tentar combater esse nosso argumento. A gente chegou a ter audiência lá, conversou com a presidência. Assustador isso. Eu fico pensando qual é o argumento contra, até difícil. Não, o ponto não é nem difícil não. Qual é a questão? Você tem um raciocínio dinâmico e sistêmico que tenta olhar essas macro tendências globais, a relação entre o global e o local, o progresso da tecnologia e seus efeitos econômicos e sociais, que é o que eu trouxe aqui em linhas gerais, e tenta configurar. Essas são as macro tendências, essas são as alternativas para nós. E nós temos que ir para ela, eu acho que está muito nisso, nós temos que ir para essa mídia, para essa informação trazida pela mídia, isso, independente de qualquer coisa, porque o seu Pedro, a dona Maria, o seu João estão ouvindo isso e eles querem entender que esse é um caminho natural, porque a China foi, porque a Alemanha disse que tem que ir, mas só que a Alemanha está produzindo energia com carvão para o seu carro elétrico. Então, pelo amor de Deus, e assim, a pergunta que tem que estar por trás dessa nossa conversa toda é quais são as oportunidades de negócio, o que eu, como empresário, tenho que pensar em estruturar oportunidades ou capturar oportunidades nesse meio todo, não é, o Israel? Bom, um pouco só... ou até mesmo lá em Nova Iguaçu, uma pessoa que está em uma determinada comunidade fala assim, não, olha aqui, eu vou buscar inventar alguma coisa assim, aquela minha ideia de 20 anos atrás, bacana, faz sentido agora. Certo. Vamos lá. Então, só, enfim, colocando aqui, tem essa questão, a gente tem que qualificar o debate que a gente tem nessas casas parlamentares, a gente tem que qualificar o debate e estabelecer, de fato, um debate. E não vai ser o debate, eu não tenho a utopia dos PH deuses que vão ser os donos do conhecimento. PH deuses. E vão assim, olha, vocês que não são PH deuses, fartem-se com as migalhas de conhecimento que eu estou entregando a vocês, não, essa postura, ela é antiquada, ela é elitista, ela não faz sentido, ela não transforma, exatamente. O debate, ele tem que ser coletivo, todos os grupos de interesse são importantes e a democracia é importante por isso, porque tem que ter espaço, mas tem que ter esse foco na racionalidade, no bom senso e, digamos assim, no poder dos argumentos que vai para além da paixão e dos interesses. Mas, voltando, então, a questão do gás. a gente tem dois grandes caminhos a fazer com esse gás que agora vai começar a chegar aqui no Rio de Janeiro com um gasoduto recém-inaugurado ali, o Rota 3, que a gente já tem dois gasodutos que trazem gás da plataforma continental do Rio de Janeiro para o continente, um vai para a Macaé, cerca de 10 milhões de metros cúbicos de gás por dia, o outro vai para um terminal em uma cidade chamada Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, que, enfim, é usado lá. Caraguá. Caraguá, né, que acaba indo, o pessoal que não conhece aqui do Rio de Janeiro é perto ali de Paraty, seguindo o litoral, indo em direção a São Paulo, a Santos, no caso. E, bom, beneficia-se lá, usa lá em São Paulo, vai para a região de Paulínia, onde tem uma refinaria, etc. Aquilo é usado lá. E agora a gente tem uma nova janela de oportunidade, que é a inauguração desse novo gasoduto. Tem 10 milhões de metros cúbicos no Rota 1, 16 mais ou menos no Rota 2, os dois já são usados a quase total capacidade, full capacidade, porque sobra gás, eles não têm como escoar e o resto eles colocam de volta. E agora tem esse gasoduto que vai trazer aí mais de 18 milhões de metros cúbicos por dia, que vai vir para a região de Itaboraí, onde agora foi recém-inaugurado o complexo de energia Boa Ventura, ou o antigo pós-Polo-Gaslube, ou o antigo Comperge, como prefiram chamar, eu prefiro chamar de Polo-Boa Ventura. E qual é a ideia? Ali ele vai ser beneficiado, você tem uma etapa que é o processamento desse gás natural, ele vem lá da reserva de petróleo e gás, ele vai vir da forma como ele está lá, sendo gestado durante milhões de anos lá com os dinossaurinhos, com os fósseis, ele vem, você precisa colocar ele em parâmetros, digamos assim, em uma qualidade que esteja de acordo com o padrão de uso da nossa indústria, do nosso veículo, da nossa casa. Então você tem essa primeira etapa que é o processamento de gás natural. E já tem uma coisa interessante porque daí você consegue uma parte produzir o gás liquefeito do petróleo, que é o gás botijão. Já é alguma coisinha que sai, já é uma oportunidade de negócio para essas empresas que trabalham com distribuição e revenda de gás liquefeito do petróleo. Lembrando que para essa mercadoria, eu tenho até um aluno que está fazendo monografia sobre isso, é bom que ele trabalhe nesse setor, tem os dados bem fresquinhos. Mas para isso, o Rio de Janeiro já é exportador líquido para o resto do país. A gente consegue produzir mais do que a gente consome e vender para Minas Gerais, para São Paulo, Espírito Santo, principalmente. Mas a gente vai ter 85% desse volume que vai ser gás que está disponível, vai ser gás novo que vai estar disponível para nós. A gente está falando de algo equivalente ao que um gasoduto Brasil-Bolívia já traz para o Brasil. A gente está quase que dobrando. Então, a gente, na verdade, está falando o seguinte, olha, fora o gás que é importado via o gás que é liquefeito, que eles conseguem transformar o gás em líquido e exportar por navio, isso o pessoal lá do Oriente Médio faz, os Estados Unidos fazem, fora esse gás que é importado, o gás que vem do gasoduto Brasil-Bolívia, isso vai representar uma crescima de cerca de 25% do gás que é extraído no Brasil e é disponibilizado aqui para o nosso consumo. E olha que isso daí ainda não vai ser o suficiente para reduzir tanto assim a taxa de reinjeção, estou falando de uma quantidade muito grande de gás que vai vir, só que a perspectiva é de crescimento, projeções recentes da empresa de planejamento energético colocaram a seguinte perspectiva, a gente tem uma produção doméstica de 130, 140 milhões de metros cúbicos por dia de gás, isso vai subir para lá de 300. E um detalhe interessante desse mesmo trabalho, isso teve pouca publicidade, hoje a gente produz ao redor de 140, mas a gente só disponibiliza para o mercado em torno de 50 milhões, a gente vai subir a produção para mais de 300 milhões e vai disponibilizar para o mercado mais de 150 milhões de metros cúbicos por dia, então basicamente o que a empresa de pesquisa energética, a EPE, que é um órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia, estima, é que a gente vai triplicar a oferta de gás natural no mercado nacional. Então para, para porque alguma coisa assim quer acontecer. Aí a questão toda é o que a gente vai fazer e o executivo. O ponto é isso, Ricardo, o que a gente vai fazer com esse gás? Isso. Acho que esse é o grande debate. Qual é o incentivo? Qual é o incentivo do BNDES para que sistemas de ar-condicionado sejam alterados, para que caminhões sejam comprados com gás? Porque hoje a discussão, o que está no PAC é comprar ônibus Euro 6, pelo amor de Deus, e ônibus elétrico que custa quatro vezes o preço do ônibus Euro 6. Por que que não está na discussão essa história? e talvez você, e aí eu ia pegar leve, agora eu vou pegar bem pesado contigo, não se assusta não, que é o seguinte, o que a gente tem que conversar com os legisladores, os que entrarão agora na Câmara Municipal e os que continuarão na Assembleia Legislativa, para que a gente mude esse jogo e crie condição para que esse processo comece agora, o que falta para começar esse processo agora? Certo. Bom, a gente vai estar falando de uma coisa chamada política de inovação. Na verdade, a gente está com uma mudança de padrão tecnológico em uma série de atividades do que você está dizendo, uma conversão do uso dos motores na parte de mobilidade, por exemplo. se a gente pensa que o uso do poder de compra do Estado e o financiamento, a capacidade de financiamento são dois instrumentos muito importantes da política de inovação, porque esses instrumentos reduzem a percepção do empresário com relação ao risco, a gente vai estar falando o seguinte, olha, eu posso comprar um ônibus que é movido a diesel, que tem mais ou menos o mesmo preço de um ônibus que é movido a gás, só que quando eu compro um ônibus movido a gás eu tenho uma condição de financiamento muito mais vantajosa. Isso vai gerar uma diferença do ponto de vista da percepção de risco do empresário com relação àquela, vocês são empresários e sabem muito melhor do que eu, com relação àquela atividade. Então, se você redireciona essa capacidade de financiamento e essa capacidade desse poder de compra do Estado, e a gente está falando em algumas instâncias de prefeitura, governo do Estado, mas também governo federal, o poder de compra eu acho que está mais com esses entes federativos e a capacidade de financiamento está mais com o governo federal. Se a gente consegue deslocar isso para alguns segmentos, para alguns eixos estratégicos, um pouco na linha do que o próprio governo federal já faz da nova política industrial, a NB, a nova indústria Brasil, que é selecionar missões tecnológicas. se a gente consegue com esse esforço de política coordenar esse processo de nessa área aqui o foco vai ser converter para esse tipo de matriz energética. Então, pode ser, nessa área aqui vai ser solar, nessa área aqui vai ser fotovoltaica, nessa área aqui vai ser gás, o gás vai ter o seu espaço. Ou até as pequenas ou micro usinas nucleares. pode ser, mas eu digo assim, o foco do gás eu acho muito importante é entrar como um primeiro, principalmente como um substituto do que o petróleo já faz aqui no Brasil. Sempre que possível for substituir petróleo por gás, substituímos porque a gente tem custos de conversão baixos, a gente tem uma destruição de valores ali associados a toda a cadeia produtiva de petróleo e gás minimizada, então a gente preserva, digamos assim, esses valores e a gente vai ter a flexibilidade em que sentido? Olha, o gás natural é metano. Eu posso produzir metano por outros caminhos, eu estava até conversando aqui com o Gabriel, eu posso produzir o metano a partir de biomassa. Certo? O veículo que vai usar aquilo ou a planta industrial que vai usar o metano, a molécula de gás natural ali que só tem uma molécula, um átomo de carbono como fonte ou insumo vai poder usar se esse metano for produzido por outros caminhos. Sim, se nós tivéssemos competência suficiente como sociedade, tecnicamente, não tem a menor dificuldade técnica, mas se nós tivermos competência social, a nossa sociedade tiver competência, não só do entendimento porque o seu João, o seu Ricardo, a dona Maria, o seu Pedro, eles precisam pedir isso para os seus legisladores. Isso. O bonitão, o lixo que é produzido na cidade, o resíduo sólido urbano, metade dele pode ser insumo para você gerar o biometano que vai substituir no segundo momento o gás natural. Por isso, eu acho que ele é o componente fundamental da transição energética o gás. Porque esse carro daqui a cinco anos, esse ônibus, esse caminhão daqui a cinco anos, ele pode passar a ser abastecido com biometano. E uma questão fundamental nesse processo. de mudança nenhuma no carro, porque ele não sabe qual é a diferença da molécula. É o mesmo CH4. Não vou dizer que o metano não tem cheiro, para a gente tem, mas para o carro não tem, então não depende de onde ele vem. Mas o ponto principal vai por aí, Ricardo, quando a gente fala pautado, pelo menos no ponto de vista nosso, a partir dos interesses e das nossas potencialidades como Estado, como cidades aqui, como economia regional, certo? É, a gente precisa pensar que é necessário que esses parlamentares da Câmara Municipal, do Rio, das outras cidades, da Alerj, da nossa Alerj, devam sim se articular com parlamentares que nos representam no Senado, parlamentares que nos representam como Estado na Câmara Federal para colocar os nossos interesses. caramba, São Paulo faz isso, Minas Gerais faz isso, estados do Nordeste fazem isso, o Rio de Janeiro ele tem ainda uma capacidade fraca, é frágil nesse sentido, tá? Então, a gente precisa pensar também em que esse desenvolvimento produtivo, inovativo, sustentável, certo? Ele não vai ser um processo linear, bonitinho, que vai ocorrer determinado de fora para dentro, ah, porque o empresário tal, famoso, bonito, faz carro elétrico, eu quero, não é natural, as leis da natureza a gente deixa para física, deixa para química, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de pessoas, é necessário esforços ativos de construção política, isso vai envolver atores que estão à frente de instituições de Estado e atores que fazem parte de segmentos da sociedade civil, tá? A associação comercial, ela pode ter um papel importante nesse processo, ou na sua interlocução com o Parlamento Estadual, com a sua interlocução com o Parlamento Municipal, é bom do ponto de vista da nossa soberania energética, a gente escolher que fonte de energética a gente usa para tal fim, tá? E isso é interessante do ponto de vista da possibilidade de usar instrumentos para tornar esse preço interessante dentro de uma estratégia de desenvolvimento e evidentemente a gente tem uma classe empresarial que vai ter capacidade de capturar essas oportunidades, tá? Então a perspectiva para a redução do preço é boa, eu não vou cravar previsões aqui, tá? Porque eu não sou futurologa. Não, nem esse é o objetivo, é isso. Mas é porque as pessoas falam com economistas e gostam desses exercícios de futurologia, eu não vou cravar números, mas eu consigo visualizar cenários e tendências, a tendência mais provável é essa. E o Rota 3 não é o único projeto de aumento de oferta de gás, né? Tem vários outros projetos que estão andando... É, no Sergipe, você tem no Nordeste, toda a produção de gás onshore, a própria produção de biometano que vem avançando também muito no interior do país, quer dizer, todos são elementos, quando a gente fala de macro tendências, todos esses elementos são macro tendências favoráveis à aumento da oferta de gás e, portanto, redução do preço. Qual é a conversa que a gente tem que fazer? Quem que a gente tem que chamar à mesa? E eu estou fazendo uma pergunta assim, que a resposta também está à mesa, para aumentar esse consumo, porque se você não conversar com os fabricantes dos veículos, se você não conversar com os fabricantes de sistemas de ar-condicionado, você não tem equipamento, um equipamento de ar-condicionado, a gás, são equipamentos maiores, leva seis meses para chegar no país. Então, se a gente não começar essa conversa agora, há quanto tempo que você vai empurrar para frente o consumo desse gás ou nós vamos continuar como o Mauro Viegas esteve aqui conversando com a gente e falando que o problema do Brasil é falta de planejamento? Aí não, planejamos, ok, Rota 3 chegou e cadê o consumo? Aí a concessionária de gás fica louca e não consegue botar o produto. E aí a gente tem uma legislação no município do Rio de Janeiro que determina a substituição de todos os ônibus do município por ônibus elétricos, sem dizer de onde vem a eletricidade, sem dizer quem vai custear não só a aquisição desses ônibus, como também quem vai custear a parte toda da infraestrutura de recarga. Não necessariamente se ter um ônibus elétrico é ruim. Não estou dizendo que é ruim. Mas o problema é quando você faz esse dirigido impor uma substituição e aí não somente isso, Ricardo, mas nós estamos agora também nesse momento num período que vão ser relicitadas todas as linhas de ônibus intermunicipais do estado do Rio de Janeiro. E dentro desse projeto de relicitação dessas linhas intermunicipais existe também uma determinação de adoção de ônibus elétricos num determinado percentual que ainda não foi publicado. O pessoal está falando toda hora em cortes, Gabriel. Está aí um corte feito. Como é que você vai relicitar e ele vai se programar para um custo maior? E quanto que a prefeitura, quanto é que vai sair do seu bolso, Gabriel, para pagar dos seus impostos, para pagar essa contribuição? Zero. Dentro do modelo que está sendo proposto... Hoje a prefeitura contribui com aproximadamente 40% da tarifa. Estou falando o seguinte, dentro desse modelo que está sendo desenvolvido... do teu bolso para essa contribuição da prefeitura na tarifa uma vez que o custo vai subir? Mas a gente retorna, Ricardo, àquela velha conversa da necessidade de articular instrumentos de política de diferentes esferas. Você fazer esse tipo de política pode ser interessante, não necessariamente é ruim. mas existiria uma série de condições que você poderia colocar e complementos a esse tipo de medida para tornar uma política que a princípio é uma coisa, uma política que a gente chamaria de ofertista ou linear, que olha, é apenas um aspecto e tenta fazer uma coisa que potencialmente é boa, que olha, vamos aqui tentar aumentar a escala dos veículos elétricos, que aí você vai induzir, por exemplo, aumento da escala da estrutura de abastecimento, etc. mas se você faz isso sem pensar na fonte que vai ser usada em última instância para produzir essa eletricidade, você na verdade vai estar tirando gases do efeito estufa de dentro da cidade do Rio de Janeiro e colocando ele para ser produzido onde vai ficar uma termoelétrica e avisar para a nossa camada de ozônio que está produzindo ali. Ela vai falar olhando aqui de cima está saindo do mesmo lugar. Exato, então a gente tem uma questão que tem a ver com uma descoordenação de políticas. Você traz alguns elementos digamos assim de modernidade mas esquece que modernidade não é sinônimo de progresso. Para progredir você tem que trilhar um caminho consistente com foco em um destino. Modernizar você pode colocar algo que tem um discurso legal, bacana que soe bem do ponto de vista de um projeto de lei que ajude a defender uma pauta lá verde qualquer mas que não faça muito sentido quando a gente olha a big picture. Então o ponto não é o ônibus elétrico ser ruim em si o ponto é tal tipo de iniciativa ser concebida gestada e posta em prática do ponto de vista de um marco legal sem uma reflexão mais ampla sobre as implicações dela e sobre o impacto concreto que ela vai ter ou pode ter do ponto de vista isso que o Ricardo está falando é beabá de planejamento é isso você vai criar uma coisa aqui que pode ser uma metáfora que eu gosto muito eu falo com meus alunos eu costumo trazer algumas questões de cultura geral filosofia literatura uma das histórias da mitologia grega que eu gosto de contar é a história do Procusto você já ouviu falar da história do Procusto Procusto era um vilão uma personagem da mitologia grega que ele ficava numa estrada que dava acesso ao Monte Olimpo e tinha uma pousada ali o viajante que quisesse ver os deuses tinha que parar ali e ele tinha duas camas na pousada dele uma cama pequena e uma cama grande se o hóspede fosse muito grande muito alto ele botava na cama pequena se o hóspede fosse baixinho ele botava na cama grande e na noite aquele leito prendia aquela pessoa e Procusto cerrava as pernas é um pouco tétrica a história mas ele cerrava as pernas do grandão para ele caber na cama pequena ou esticava enfim fazendo tudo aquilo que pode machucar para fazer o pequenininho caber na cama grande e é um pouco isso quando você quer fazer a realidade concreta caber numa percepção abstrata de melhores práticas que foram concebidas em outros contextos e nesses outros contextos são interessantes mas que aqui geram distorções às vezes tão drásticas tão dramáticas quanto essa lenda do Procusto então a ideia do leito de Procusto para mim numa reflexão sobre política pública é muito instrumental porque é isso uma política mal desenhada mal planejada mal concebida que vai única e simplesmente desprezando qualquer debate copiar sem qualquer reflexão crítica ou consideração mais detalhada uma política ou uma medida que é vista como uma melhor prática um benchmark em outro lugar ela é perfeitamente capaz de gerar essas distorções e muitas vezes gera quando isso é feito de forma crítica então o ponto que eu coloco aqui basicamente é o seguinte a gente vai ter que passar por um processo de transição energética aqui no Brasil aqui no Rio de Janeiro esse vai ser um esforço de política deliberado consciente e isso precisa levar em conta as nossas especificidades senão a gente vai a consequência dessa história porque decidir como o Gabriel falou pelo carro elétrico único e exclusivamente será uma tragédia se a gente não tiver nenhuma outra mudança estrutural acompanhando isso se não tiver uma mudança estrutural que eu vejo ela muito longe porque aumentar a rede aumentar a capacidade de abastecimento daquela determinada quantidade de energia é só imaginar você fez algumas comparações você imagina ah o ônibus consegue rodar o dia inteiro bom então para abastecer essa bateria para que ela vá dispensando a energia durante um dia inteiro eu vou precisar de uma mangueira extremamente espessa grossa para poder despachar essa quantidade não está muito longe essa bateria vai ser feita de onde vai vir o lítio para fazer essa bateria não mas temos a capacidade pior talvez do que isso é temos a capacidade de despachar essa quantidade de energia em uma duas três quatro horas para depois o ônibus rodar vinte horas digamos assim não temos eu já te garanto no momento atual não temos daqui a vinte anos talvez tenhamos um ônibus a gás segura a onda até lá é exatamente esse ponto e não é uma defesa tosca de um segmento de gás muito pelo contrário é a alternativa única a ideia do gás não é entrar substituindo um carro elétrico ela é entrar substituindo um carro a gasolina ou um ônibus a diesel enquanto é maturada digamos assim esse esforço de progresso técnico para consolidar a mobilidade elétrica em pés verdadeiramente sustentáveis ela é feita eu vou te dar um exemplo muito rápido eu tenho conversado muito com o Gabriel sobre isso com o Rica também é se você começa a tirar os sistemas de ar-condicionado com uma visão holística aquele que consome muito nos prédios nos centros urbanos tira da rede opa e usa ele a gás está me sobrando energia a capacidade hoje instalada começa a viabilizar o abastecimento de um ônibus elétrico mas se não tiver uma visão maior você sabe o que eu acho e a gente tem que parar Israel de eleger de votar no amigo do bairro que não tem a menor capacidade de levar os seus interesses com o mínimo de ciência à frente e a gente está votando no amigo do bairro aquele que você toma uma cerveja uma cachaça a gente está falando no Rio de Janeiro a cachaça do Rio a cachaça do Rio tomar uma caipirinha mas que é só assim a gente está esbarrando aí num ponto que enfim eu faço uma provocação aos amigos do bairro você que é um amigo do bairro vai lá vem conversar com a gente porque a única coisa que a gente quer não é ser combativo a você mas sim dar os braços porque se você errar nós estamos todos perdendo então a gente quer o teu sucesso amigo do bairro vem com a gente para que some ciência conhecimento técnico que o Israel que o Gabriel tem que todo um conselho de energia da associação um conselho de meio ambiente com especialistas tem para te ajudar e você além de ser o amigo do bairro vai ser aquele cara que faz propostas que realmente serão transformadoras para a nossa sociedade porque se você se coloca nessa condição de servir como um político no fundo o seu coração é esse mas sem ciência não vai eu só gostaria de acrescentar duas coisinhas cara essa questão do amigo do bairro enfim eu não quero ser inimigo do meu bairro de forma nenhuma então a amizade aí o problema é o tipo de amizade que se constrói e a questão dessa amizade é quando ela é construída dentro de uma lógica de relações clientelistas o clientelismo político enfim ele existe está aí mas o problema é a ausência da contraparte que são lideranças políticas comprometidas com uma visão integradora de desenvolvimento de longo prazo da nossa sociedade aqui a ausência dessa contraparte que enriquece o debate que é importante no processo ela é uma lacuna muito importante aqui no nosso ambiente digamos assim sócio-político aqui do estado do Rio de Janeiro e eu acho que é do ponto de vista institucional um dos epicentros aí dessa dificuldade dessa crise que a gente tem da dificuldade em reverter esse quadro mas voltando a questão do gás eu só gostaria de colocar mais um ponto que eu não sei se a gente está arrumando aqui ao fim mas um ponto que também é muito importante a gente está falando que vai vir gás vai vir uma boa quantidade de gás a gente vai ter mais ainda de acréscimo em reserva de gás ou seja não só vai vir mais gás como a gente vai ter possibilidade de expandir isso então se a gente coordenar diferentes vetores de demanda a gente viabiliza novos projetos novos gasodutos e o principal ponto é o seguinte a gente até o momento discutiu do gás como fonte energética que é importantíssimo no cenário de transição energética extremamente estratégico mas outra possibilidade muito importante que a gente pode discutir é a seguinte o gás além de ser um insumo energético ele também pode ser um insumo para atividades industriais a gente está falando aqui de um estado que tem duas grandes siderúrgicas a Ternium e a CSN que podem usar o gás como um redutor de siderúrgica que tem uma qualidade uma eficiência e uma pegada de carbono muito menor do que as técnicas atualmente utilizadas seja para aquecer o alto forno seja para ser usado como um redutor de siderúrgica a gente tem a possibilidade de usar o gás natural para a indústria de base química produção de fertilizantes produção de derivados que a gente já tem independente da gente ter o carro elétrico o lubrificante vai continuar sendo necessário a gente tem ainda questões a demanda por produção de plásticos e tudo mais ela é muito problemática do ponto de vista socioambiental mas ela ainda é necessária a gente pode ir criando alternativas o gás ele também pode fazer esse papel de ponte nesse processo porque você vai ter um determinado hidrocarboneto que depois pode ser substituído por um hidrocarboneto de outras fontes ou pode servir como ponte até que uma indústria de bioplásticos se consolide em termos de viabilidade econômica escala e escopo suficiente para suplantar a alternativa tecnológica que a gente tem atualmente e a gente tem uma série de indústrias que vão demandar o gás como fonte calorífica que também podem se beneficiar disso podem se instalar aqui porque se a gente pensa nesse gás apenas como uma fonte energética o grande risco ao meu ver é o seguinte e não é problema pensar nele como fonte energética se a gente pensa exclusivamente nesse caminho o grande problema é o seguinte pega esse gás faz o que é mais fácil despacha ele em várias indústrias termoelétricas e essa energia se difunde no sistema elétrico nacional é bom o país é mas o Rio de Janeiro se beneficia muito pouco então a ideia é pensar também o governo do estado acredito eu tem um papel fundamental nesse processo é pensar numa estratégia de como mobilizar esse gás que pode estar vindo em boas quantidades pode estar vindo barato e pode ser um insumo estratégico e muito interessante do ponto de vista da sua flexibilidade para gerar o que a gente chama de encadeamentos produtivos para frente algo que é um recurso natural intensivo em capital que gera muitos lucros mas gera poucos empregos pode servir como uma âncora para estruturar uma série de atividades produtivas uma série de aglomerações produtivas no nosso território a Baixada por exemplo seria um lugar muito interessante para isso está perto do grande mercado consumidor metropolitano pode se beneficiar de infraestrutura é próximo essa região a região de São Gonçalo Itaboraí também são atendidas pelas redes de distribuição você tem todo um terreno do Comperge que já poderia abrigar ali mesmo está ali mesmo mas não só e a ideia é como isso pode ser também pensado dentro de uma estratégia de adensamento produtivo sofisticação da indústria do Rio de Janeiro e uma indústria que seja capaz de demandar serviços também de alto valor agregado para conseguir gerar renda aqui conseguir gerar o que a gente não consegue fazer com petróleo com petróleo a gente consegue gerar muitos encadeamentos produtivos que a gente diz que é para trás a gente tem na área de exploração e produção de petróleo que é ali encontrar o petróleo desenvolver o poço e todos os serviços necessários para isso a gente tem muita competência tem muito adensamento nisso aqui mas quando a gente olha do upstream que a gente chama que é essa parte só de pegar o óleo bruto e o gás bruto para frente que seria o refino a petroquímica o Rio de Janeiro ele já tem um peso muito menor e a ideia seria pensar no gás e tentar fazer com gás aquilo que a gente não conseguiu fazer com petróleo que é usar esse gás como um insumo estratégico uma ponte no processo de transição energética um processo de transição energética do qual nós participamos tomamos papel ativo dele o que é importante colocando os nossos interesses regionais colocando as nossas especificidades para a gente não ser vítima do procusto e também usar esse insumo estratégico como caminho para viabilizar a dinamização da nossa estrutura produtiva e não é apenas ficar atraindo empresa para cá que depois um outro estado dá incentivo fiscal mais interessante ela vai embora muda é a gente conseguir trazer para cá empresas que vão se enraizar porque vão precisar da proximidade com esse mercado consumidor da cidade do Rio ou vão precisar dessa proximidade com a fonte de recurso natural que também é o Rio então a gente coloca também as nossas atributos aquilo que é inalienável ao Rio de Janeiro aquilo que um chinês não consegue copiar aquilo que um europeu não consegue copiar que também é isso a serviço do nosso desenvolvimento então essa acho que é uma das principais mensagens que eu gostaria de deixar aqui e é novamente eu sei que esse aqui é um podcast voltado à questão dos negócios mas quando a gente pensa nessas estratégias mais amplas a gente também está conectando aqueles interesses dos empresários que são interesses legítimos e é um grupo de interesse muito importante na sociedade as decisões que os empresários tomam são muito importantes dentro de um contexto maior de uma estratégia de desenvolvimento que deve ser naturalmente pactuada não é o Israel que vai dizer a estratégia é essa todo mundo vai seguir porque o Israel diz não tem que a gente coloca os argumentos coloca a reflexão qualificada coloca o debate outros argumentos outras reflexões tem que vir a gente tem que aprofundar isso e do final sai um como uma receita sai um caldo rio bom caldo e que a gente consegue digamos assim protagonizar não ser como um toco de madeira que simplesmente boia no rio ser um barquinho que consegue navegar é um pouco essa a minha visão do que deve ser feito isso vai exigir articulação vai exigir diálogo não só dentro de uma casa parlamentar não só dentro de uma prefeitura mas dentro dessas prefeituras dentro entre secretarias dentro do governo do estado entre secretarias entre várias áreas mas entre uma articulação entre essas esferas de governo também senão a gente vai ficar nesse debate tem que pegar essa pauta aqui e fazer isso aquela tem que fazer aquilo a gente vai discutir o quebra-mola que tem que botar na rua a gente vai discutir aqui tem que botar uma cabinezinha da polícia ali não e tá as oportunidades passam o carro da história passa e a gente fica então isso é um pouco sabe Israel eu estou muito feliz com esse debate de hoje com essa conversa de hoje porque nós temos que agir no nosso raio de influência a gente tem que parar de fazer discussões onde a gente não tem o menor poder de influência qual é o meu poder de influência sobre a campanha eleitoral americana eu posso fazer algumas discussões pensar em algumas coisas ter as minhas opiniões eu me sinto vivendo numa colônia discutindo o que acontece na metrópole mas o que que a gente pode essa discussão é uma discussão nossa nós é o nosso raio de influência e aqui a gente está discutindo como contribuir dentro desse raio de influência para que o processo mude para que esse jogo mude eu vejo o Gabriel muito preocupado e estruturando o conselho fazendo diversos movimentos a nível nacional e até mesmo internacional mas em defesa da nossa do nosso quintal vejo ali a discussão do Gabriel trouxe um segmento que é o sucro alcoolheiro e o pessoal do álcool meu Deus do céu qual é a prefeitura que está falando de transição energética que não já definiu como fundamental que seus carros não rodem mais com gasolina não abastece gasolina que posição que posição de fala é essa da prefeitura ou mesmo da empresa que fala assim não eu estou completamente engajado no processo de transformação de transição energética ESG e continua abastecendo o posto de combustível com gasolina amigo os carros nacionais são flex por que que você não abastece exclusivamente com álcool ah porque no final do mês não é a realidade atual atualmente está mais barato rodar com álcool com etanol mas ah porque no final do mês dá 2% a mais com álcool amigo quanto é que você está investindo ou dizendo que investe para ser uma empresa ambientalmente mais correta e mesmo o gás o Gabriel deu um exemplo no outro dia falou não mas lá na empresa os carros são a gás então ele vive o que ele prega o que que a gente está pregando né o que que a gente está pregando e o primeiro raio de influência aqui dentro da casa do empresário são as nossas empresas o que que a gente está vivendo nas nossas empresas é essa reflexão que faz sentido você que está assistindo fazer olha pra dentro porque tem diversas ações que você pode fazer que são muito mais simples do que essas talvez grandiosas e que vão mudar muito pouco a nossa realidade então te convido vai lá se inscreve no canal aperta o sininho pra você ser comunicado de novos vídeos mas uma coisa importante se você acha que você tem que melhorar a sua operação a sua empresa vem pra esse time aqui porque a turma é muito bem capacitada não é não Gabriel olha o Gabriel olha o Israel nós podemos fazer discussões contigo e ajudar na tua operação ou trazer elementos que vão fazer você pensar melhor porque a tua operação que entende é você mas elementos que vão fazer você pensar melhor sobre a sua operação vem fazer parte desse time não é não Gabriel porque o que a gente precisa é de mais braços de mais braços e esses a gente não consegue multiplicar o conhecimento a gente consegue acumular 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 mas braços a gente não consegue multiplicar só com a sua participação Gabriel fala um pouquinho assim já caminhando aqui pro final desse trabalho espetacular que você tem feito no conselho de energia da associação eu concordo com você Ricardo assim a gente tem feito uma promoção muito forte do que que pode ser mudado eu acho que tem muito mato alto para ser cortado nas empresas quando a gente fala de transição energética aquecimento global enfim toda a questão da urgência climática parecem desafios assim transponíveis uma coisa no mundo inteiro é um negócio enorme e na verdade a solução para esses grandes problemas globais as soluções elas são também elas atacam também questões locais e até individuais das empresas o somatório dessas ações individuais é que vai dar a solução para esse grande problema macro global e eu vejo que tem muita coisa que pode ser feita nas empresas de ações focadas falando especificamente de transição energética tem muita oportunidade para as empresas aqui no conselho de energia e transição energética a gente tem especialistas em energia solar energia eólica hidrogênio gás natural biogás as maiores empresas do país todas as maiores empresas líderes em todas essas áreas da energia e isso para falar só do conselho de energia e a mesma coisa acontece no conselho de logística no conselho de educação no conselho de esporte no conselho de meio ambiente de saúde então assim existe eu vejo hoje na associação comercial do Rio de Janeiro uma oportunidade gigantesca para as empresas virem também trazer a sua experiência trazer os seus problemas mas trazer as suas experiências também e trocar eu acho que esse que é o grande ponto acho que essa é a grande oportunidade e o que me anima muito a participar aqui na associação comercial e ter esse tipo de conversa ter esse tipo de oportunidade porque a gente sai daqui todo mundo vai voltar para a sua empresa vai voltar para o seu negócio e a gente já a gente sai daqui sempre diferente do que a gente entrou eu pelo menos eu saio daqui sempre diferente do que eu entrei então posso não sair com as respostas mas eu saio com várias dúvidas novas aqui e várias desconfianças e eu acho que esse é o objetivo dessa dessa troca então eu reforço o seu convite Ricardo eu acho que todo mundo tem a oportunidade é só chegar aqui o pessoal super acessível vem aqui vem conversar com a gente qualquer que seja o tema qualquer que seja o ramo da sua empresa você vai ter pessoas aqui dentro que são especialistas e que vão poder trocar muito contigo acho que essa é uma mensagem importante que vivem dores parecidas com as suas né então Israel agradeço demais a sua participação eu que agradeço também agradeço ao nosso amigo Osório Gabriel brigadíssimo e continua com a gente que tem muito mais coisa aí pela frente e nós vamos definitivamente colocamos o pé de forma segura nesse processo de transformação do nosso estado e do Brasil através do estado com um apoio absurdo do nosso presidente Josier e uma equipe maravilhosa então vai mudar escolha se você quer mudar junto conosco ou se você vai ficar parado aí fica com a gente a gente Obrigado.